Fala galera da Zinternet! Voltamos para mais uma partida do Magic Online E hoje com uma partida de Mono Headburn Eu não estou com ele completinho assim, do jeito que eu gostaria Mas eu coloquei várias cartas que são bem boas no lugar Como por exemplo o Keldomaralders, eu estou o same no momento E eu botei Goblin Fire Slinger Eu logo vou conseguir comprar todas as cartas do Pauper Aí eu vou ter todos os decks do jeito que eu quero e tal Mas o Mono Headburn, esse aqui eu até resolvi Gravar o vídeo porque é um deck que mesmo com as cartas que Não são exatamente as que eu usaria, mesmo assim ela dá para o gasto É um deck muito forte Se você jogar direitinho você ganha de qualquer deck Não tem o cara ganhar vida que você perde não Esse deck é muito forte Falta também só os Needle Drop, eu botei os Lightning Strike Então como eu fiz isso eu montei a mesma Eu geralmente uso dois terrenos que ciclam Que é a Sporgotten Cave Aí como o deck ficou um pouco mais pesado Eu deixei só os oito montanhas mesmo Por causa do Stegger Shock Porque muitas vezes você precisa do Drop da terceira Land Em pé para poder fazer de uma vez o Stegger Shock E acelerar o seu deck Fire Blast também Então com essa modificação eu só tirei dois Cycle Land Botei duas montanhas a mais E coloquei quatro Legend Strike no lugar de quatro Needle Drop Que como eu falei eu não tenho E os Fire Slinger no lugar dos Keldomaralders No Sideboard E eu estou usando dois Wild Gass contra decks mais Control Porque essa é uma carta que você consegue descartar um terreno e comprar duas Então te dá um pouco mais de gás no deck Os Smash The Smithers eu tenho Os Paro Blast também E os Electric Lee também Então de resto é pouca coisa Então não surtiu muita diferença Esse já foi o Mini Deck Deck Se vocês gostaram aí Comentem se vocês querem que eu continue fazendo Mini Deck Deck Bora para o jogo Play Estou criando aqui uma partida Contra o Rawr Rear Quero começar Estou de Burn Minha mão veio bem boa Consigo dar vários Burn Consigo dar Hide para o Retorno E esses aqui de segundo E se vier uma montanha logo mais Stegger Shock Veio bem legal Vamos lá Montanha E passar Raio na passada Ponder Ok Passada Frita Possivelmente é um Deck Delver Um Willy Ponder Se eu fizer a montanha agora Bem provável que Serum Blaze eu vou demorar para fazer Mas tudo bem Vamos então Dá para fazer na passada Mas se for um Deck que anula É melhor eu fazer agora e garantir que ele vai tomar um dano Mas Também se ele fizer um bichinho Drop de 1 barra 1 Eu posso fazer na passada Serum Blaze dando 1 nele e na criatura Mas acho que não precisa também É ele não fez nada Vou tentar aqui Lightning Strike nele Se ele anula também Gastou um counter para só 3 de dano Resolveu Vou passar de novo Passada Incinerate Esse é o meu plano Montanha Ilha de novo Devil of Secrets Ah é um Delver É realmente é um Delver End Vai passar Incinerate nele Continuar fritando Ele deve ter uma Spell Stutter na mão Ó Montanha Tentar um Sill and Blaze nele Tem mana aberta para counter spell Para Para Daisy eu pago né Counter spell Beleza Tá Agora ele pode ter para Daisy Mas eu vou gastar mesmo assim Já está com 8 de vida Eu tenho na minha mão 7 Se resolver né Claro Delver dele Tá vendo se vai flipar Não flipou Ele tem 5 cartas na mão Ele já tem 4 manas Ele consegue fazer ninja E ficar aberto para counter spell Mas ele não Fez o ninja Ele deu um pouco de azar Eu acho E se eu der Live Spike agora Com certeza Eu vou tomar um Spell Stutter Então eu vou passar Vou passar e vou tentar dar Stagger Choque na passada Vou ver se flipou Agora flipou Revelou um Ponder Tá Beleza Bateu 3 Então eu vivo ainda Ponder Eu acho que eu vou fazer em resposta A qualquer coisa que ele possa Às vezes achar um counter ali no topo E se ele gastar um counter também Tomou Ele está com pouca vida A gente está alocando ele Dificilmente ele vai jogar algum bicho Na mesa Se tapar Não é muito sábio da parte dele Se ele se tapar Claro que ele pode fazer um Spare Golem Com uma mana só Isso é uma vantagem que ele já tem Vamos lá Vou tentar nele de novo Ele já está com pouca vida Eu tenho 3 cartas e ele está com 4 Se eu fizer Live Spike agora Ele dá a Spell Stutter Eu vou fazer o Raio E o Shard Volley Acho que na passada Porque também ele está todo aberto Não é certo fazer isso agora Tenho como fazer Enquanto ele estiver todo fechado Todo tapado Claro que ele não vai se tapar totalmente Não vai ser muito fácil ele se tapar totalmente Ele está passando Eu acho que não vale a pena Tranquilo Agora eu posso Está com 6 cartas na manhã Está cheio de coisa Eu tenho bastante Burn Então ele está com pouca vida O Deck Delver não ganha vida Não tem nada que faça ganhar vida Está tranquilo Eu ainda estou com 13 Agora na passada Que eu vou forçar ele A gastar o que ele tiver de counter Ele tem 6 cartas na mão Beleza Mas vamos ver se ele tem o suficiente Viu? Ele tinha o Spell Stutter Beleza Posso dar Shard Volley no Spell Stutter Que daria na mesma Se ele der outra No Spell Stutter Ok Spell Stutter entrou Eu posso dar Shard Volley Na Spell Stutter Por que eu estou fazendo isso? Porque se resolver Pelo menos ele vai ter Uma criatura a menos na mesa Ao invés de eu dar Shard Volley nele Olha Tem outra Spell Stutter Então beleza Agora se ele tiver um Daisy Ele ainda não morreu Ele anulou Ele tinha duas Spell Stutter Então Beleza Ok Anulou As duas Spells Ele precisa ter um Daisy Pra Pra sobreviver A minha jogada Isso aqui Eu vou dar Lava Spike nele E lava Spike nele Se ele tiver um Daisy Então paciência Ele tinha o Daisy Tá beleza Eu tomo 3, 4, 5, 6, 7 Eu vou tomar 7 Não tenho como pagar o Daisy Ele está com 1 de vida Eu tomo 7 Gush Tá Ele veio Ele estava com o início bem azarado Bem ruim Mas agora ele Praticamente virou esse jogo Ele só precisa de um Counter Spell Pra ganhar esse jogo 1 não né 2 Caso eu compre algum Se eu comprar um Burn De uma Mana Eu ainda tenho chance De ganhar esse jogo Caso ele não tenha Counter e Daisy Ó Eu estou com 3 de vida Se eu fizer Chain Lightning Ele pode anular Com Spell Stutter também Lightning Strike Ele tem 7 cartas da mãe É bem provável Que ele tenha Vou dar Chain Lightning Antes que ele compre uma carta Vou tentar o Chain Lightning Que as vezes vai que ele só tem um Daisy Tá Brainstorm Buscando seu Counter Spell Brainstorm eu não acho muito útil No deck do Delver Porque as vezes Tu pode se locar né Tu pode dar um Brainstorm E só ter Cartas ruins no topo E daí tu vai ficar locado E não podendo ter como usar nada Então ele deu 4 Spell E ele E aí ele ganhou a partida É realmente Já vou conceder Se eu tivesse tido Comprado o Fire Blast No lugar do Lightning Strike Talvez eu tivesse ganha a partida Mas Azar Outro de deck vai Electricris com certeza Flame Slash Power Blast Smash Tres Beaters É bom também Por causa do Spider-Gon Mas tem que ver aqui Porque é capaz de eu não conseguir Tirar mais nada No stack o choque Tirar um Fire Blast Que é Quando você anula um Fire Blast É uma coisa Triste demais Charge Volley não é tão bom Porque tu perde o terreno Spike Goblin Fire Sling Wild Gas Fire Blast Não é um Fire Sling Charge Volley Acho que eu vou colocar Um Smash Tres Meeters Tinha dois Fire Blast Fire Blast Se tomar um Não anula É É É forte demais Pra ele E é isso Eu fui Com os Burn Tudo pra cima dele Então Eu não acho que a minha jogada Tenha sido errada Mas Ele veio bem Consistente Realmente Tô com dois para o Blast Três montanhas Eu tenho dois Burn Eu vou equipar Consigo Tá ok Bem fez Montanha Spike E vai Preordem Tá ok Talvez eu devesse ter Passado Montanha aberta Pra tentar anular Alguma coisa As vezes Esse Preordem É o Preordem Que ele precisa Pra achar terrenos Então as vezes É bem Mas agora foi Como a gente Tá de Burn A gente Não tem muito tempo Pra ficar Guardando os Burn Na mão Preordem Acho que não vale a pena Anular um Preordem Agora Aquele primeiro Talvez valesse mais a pena Do que esse Tem mana aberta Ele pode lutar Por esse Preordem Mas Se ele não for Fazendo nada Acho que eu vou anular Esse Esse Delver Tá Acho que eu deveria Ter deixado Resolver Esse Delver Poderia dar Ser em Blaze Viajei Agora Se eu fizer Montanha É Vou ter que passar Poderia ter deixado Eu teria Land Pra fazer Ser em Blaze Que era uma Ótima jogada Cloud Cloud of Fairies Essa eu vou anular Só pelo Pra não deixar ele Com mana aberta Cloud of Fairies Que logo mais Já vai ser banido Até no Mall Então Vou fazer a montanha Só pra isso não Ser anulado Com um Daisy Curse Ele ainda tá com 14 Ele só tem mais Tomar 5 No início aqui Eu joguei errado Eu deveria ter deixado Resolver Por causa do Ser em Blaze Com certeza Eu iria conseguir Matar o Delver Dele Então eu ia ter Aproveitado bem mais Do Ser em Blaze Tentando dar outra Curse nele Se ele tivesse Resolvido também Aquela Cloud of Fairies Ele já poderia estar Fazendo Ninja Space Tether Agora Então Deixar esse Curse Ali como um Clock Ele pode usar Hydro Blast Pra destruir Então Não é o fim do mundo Pra ele Na passada Eu vou tentar Dar Incinerate Se ele fizer Também o Golem Eu posso dar Smash Tá com 7 cartas Na mão Mas eu vou Não, eu não vou tentar Eu não vou fazer nada não Porque ele já tem Um quase Clock ali Então eu vou deixar O Clock resolver Eu vou deixar Pra quando ele Tiver todo tapado Jogar os Burn Em cima dele Burn também Você deve jogar Com um pouco de cautela Jogar direito Não é só Tá, ele tá mandando Acho que eu Descartar uma carta Descartar o Smash Do Smithers Que no momento Parece ser a pior Carta da mão Mesmo Mas Party Golem Não vai ser tão fácil Ele fazer Eu acho Ele tá com a mão Cheia de counter De certeza Chain Lightning Ele vai fazer Um Spell Stutter E daí começa É, eu vou dar Um Chain Lightning Se ele fizer Spell Stutter Eu faço Land Silling Blaze Eu posso dar Eu devia ter baixado A montanha Antes Que daí eu fazia Ó Devia ter feito A montanha Antes Que daí eu fazia Assim eu vou dar Mais Agora fica Aquela coisa Ele tá anulando Chain Lightning Que droga Devia ter feito A montanha Antes Se eu fizesse A montanha Antes Além de eu ter Mano aberta Pra poder fazer O Silling Blaze Sem tomar o Deise Eu daria 6 de dano Agora nesse turno Agora Não Eu não vou ser tão greedy Vou deixar A Spell Stutter Entrar Agora eu faço Montanha E Silling Blaze Mas eu poderia ter Mas eu poderia ter dado 6 de dano Nesse turno E matado A Spell Stutter Dele Mas eu fui burro De não baixar A montanha Antes Clock Continua Tem ali Um ping Portuno Não vou fazer nada Vou só esperar Ele morrer Lentamente Ele tem 6 cartas Na mão Vamos O Spary Golem E eu vou deixar Essa montanha Na mão Por enquanto Ele tá Com 5 turnos Ninja Tá Ele faz por uma Mana no Spary Golem E tem mana aberta Pra counter spell Beleza Está Delver Ok Tentar fazer uma curse Com certeza Ele vai tentar Anular isso Tá Então Vou fazer a montanha Burning T Tem os 2 turnos De vida Ele já estaria morto Se eu tivesse feito Aquela jogada certa Pra que fique bem claro Ele Precisa Comprar Um Hydro Blast Se ele comprar Um Hydro Blast Ele pode virar o jogo Mas ele não comprou Ok Vamos jogar direito World Gas Smash 2 Smithers Eu adicionei mais um Porque eu vi Que ele ainda tá usando Os Golems Então eu vou usar Porque eu acho Que vale a pena Fire Blast Vou deixar um só Ah não é isso Então o jogo bem Esse cara joga bem Então Tá uma partida Bem interessante Eu acho que o maior erro Que eu fiz na partida Até agora Foi só aquele Aquela montanha Que se eu tivesse feito A montanha Eu teria matado A fadinha dele Com o Seen Blaze Com 3 de dano Eu não dei o Seen Blaze Ali naquela hora Porque se eu desse Seen Blaze E ele tivesse Daisy Ele anularia O Seen Blaze E daí Depois consequentemente Eu anularia o Seen Blaze Então eu não daria nada De dano Eu preferia baixar Mesmo que errado A montanha Depois Pra ter uma mana aberta Pra eu pagar o Daisy Então Foi por isso Vou equipar Fazer Land De Rift Bolt Minha mão está bem boa Tenho 3 Lens suficientes Pra jogar qualquer coisa E eu tenho Curse Que eu posso fazer No turno 2 Eu vim com 2 Pyro Blast No outro jogo Isso deve ter Isso deve ter feito Total diferença Always Yield 3 de dano na cara Ele tem 2 manos abertas Com certeza ele tem O Culture Spell Então eu não vou gastar A minha Curse Porque a minha Curse Contra o deck dele É uma carta muito boa Porque ela vai dando 1 por turno De certeza Então eu vou dar O Lightning Strike Na passada Que se ele anular Eu baixo a Curse Do meu turno Que é uma carta Que com certeza Vai dar mais de 3 de dano Nesse jogo No jogo passado Ela deve ter dado Um 6, 7 de dano É resolveu Eu estou um pouco Fludado Ele está com 7 cartas No banco Não vou fazer nada Ele deve estar Faltando terreno Conseguiu o seu Terceiro terreno Pro ordem Tá bom Ele sempre deixa 2 manos abertas Então Com 6 cartas 7 cartas na mão Eu acho que dificilmente Vai ser um Bluff Então ele com certeza Deve ter um Counter Spell Suspender a RiftPort Fazer a Land E passar A gente não está Com nenhuma pressão Ele não tem Delvern na mesa Ele não tem nem A Fadinha pra bater Não tem Ninja A gente não tem Nenhuma pressão Claro que eu gostaria De que essa Curse Tivesse entrada No segundo turno Mas como ele está Sempre com o Mano Azul Aberta Não é muito sensato A gente se arriscar Entende? Ele já está com a mão cheia Ele está até tendo Que descartar Se o deck Delvern Também às vezes É muito reativo Então se você Ficar jogando Spell E deixar ele Anulando Você vai Não fazendo ele Descartar as cartas Sem ela fazer nada Entende? Então o que eu Estou fazendo aqui Eu estou deixando Estou deixando ele Ficar sem nada Sem opção pra fazer nada E simplesmente Ter que descartar As cartas boas dele Se ele já tivesse dado Um Counter na minha Spell Esse Gush Ainda estaria na mão dele Então ele poderia Estar podendo usá-lo Agora Eu ainda não quero Usar Scars Eu estou muito tranquilo Eu tenho Várias opções Eu acho que ele está Querendo fazer a Lange Pra poder baixar O Spy Golem E ter o Counter Óbvio Exatamente como eu disse Mas está tranquilo Ok Eu acho que no meu turno Eu vou dar Flame Slash No Spy Golem Porque se ele anular Seja com o Space Tracer Ou qualquer outra coisa Do Smash to Smithers E ainda consigo dar um Curse No mesmo turno Não vou fazer nada Vou dar Flame Slash Tá Ele aceitou Então está tranquilo Deixar essa montanha na mão Porque eu posso comprar Um City Blaze Mais pra frente Então Também você não pode Cuspir todas as lentes Que você tiver na mão Delver Um jogo que Ambos as partes Estão se estudando Aqui Raio na passada Ele pode dar Um Spy Stutter Que aí ele começa A bater com duas criaturas É uma pressão muito chata Se eu tivesse um City Blaze Pra pelo menos No meu turno Fazer alguma coisa Ó Eu estou com Power Blast Ele também pode ter Os Hydro Blast na mão Agora ele tem Três manos abertas Ele consegue ter um Counter E um Hydro Blast Não está fácil Eu vou tentar Agora Uma Cust Já que eu tenho Power Blast Pra poder tentar Me proteger Não vai garantir Que vai entrar Pouco provável Ele deve ter Ou Despair Ou um Hydro Blast Com cinco cartas na mão Resolveu Estou até surpreso Não é uma carta Que ele gostaria De resolver Então Bem provável Ele não tem o Hydro Blast Ou ele está aguardando Para proteger o Delver O que eu acredito Que Eu acho meio difícil Porque Ele já está com um 10 Contra o Bunny Eu estou com 20 ainda Eu acho que a corrida Para ele é desfavorável Mas Tudo bem Ele tem um Gush No topo Comprou o Gush Tomei 3 Ele está cheio Ele está cheio De carta na mão Na passada Lightning Bolt Como eu falei Não vale tanto a pena Porque eu posso Tomar a Fadinha Baixa a Montanha É Aquele meu Flame Slash Foi um bait Para que eu pudesse Usar Smash Dismithers Mas ele aceitou Se eu tivesse jogado Smash Dismithers Obviamente ele anularia Mas eu ainda teria E eu gastaria Depois o Flame Slash Na criatura Então talvez eu tivesse Que ter feito Nessa ordem Ele tem 10 de vida Eu vou passar Eu tenho um Clock Na mesa Ele vai ter que gastar O Hydro Blast Para destruir isso Então Tudo bem Ele tem 7 ataques Para me matar O Clock dele é mais rápido Mas Ok Agora veio Esse Spary Golem Se eu fizer na passada Ele vai dar Counter E se ele der Counter Eu consigo jogar Os 7 Espeis que eu tenho Na mão Só que eu consigo Jogar no meu próprio turno Porque eu tenho 6 Na passada Eu posso comprar Se eu comprar também O Pyro Blast Mas daí eu fecho o jogo Se eu comprar o Pyro Blast Então eu vou fazer No meu turno Vamos ver Mas tudo bem Agora como eu tenho Bastante Mana Acho que não vai Fazer tanta diferença Já que Era melhor talvez Fazer na passada Se ele der Counter Eu consigo fechar o jogo Gush Ok Mas se eu tivesse um Counter Eu não anularia esse Gush Porque Ele pode comprar Duas cartas ruins E ele teria que gastar As duas Manas Para pelo menos Tentar unlar Minha Spell Eu consigo Ainda não baixar a Land Eu posso fazer Montanha Da Incinerate E Raio Com Mana aberta Para um possível Gush Mesmo se ele tiver Um Counter Então ele precisa De dois Counter Spell Na verdade ele precisa De um Counter Spell E dois Gush Dois Gush não Dois Deises Para poder ganhar Essa partida Então Ou é O caso Também tem o Dispel Tá Dispel Pode também ter o Dispel Ok Eu não tinha contato Com isso também Pode ser Hydro Blast Ah Hydro Blast Vou fazer Aqui eu tenho Dez de dano na mão Eu vou tentar Dar um Incinerate nele E Raio nele Aproveitar que ele só tem Uma Mana aberta O Raio possivelmente Vai anular Mas daí se ele anular Eu vou dar Fire Blast nele Se ele anular Com o Dispel Ou Hydro Blast Ele ainda tem Um Clock De três turnos aqui E é isso galera Viu O Mono Red Bundy Também tem que pensar Um pouquinho né Não é só Jogar os Spells Principalmente quando você Joga contra um Delver Delver tem Spells muito fortes Deixa eu ver o que eu ia comprar Eu ainda tava com um jogo Bem forte Deixa eu ver Ah não Na verdade É o próximo turno Eu ainda continuava Com Gas Depois eu ia perder Dois turnos muito importantes Que ele já ia ter Ele perdeu com nove Casas na mão então Você tem que jogar muito em volta Das lentes que ele deixa aberto Tudo pensando nas possibilidades Então você não pode jogar Feito um louco É bem isso Então no Mono Red Às vezes a pessoa fala Que é loucuragem Mas não é exatamente isso Falou? Fica a dica aí então galera E é isso então Já que tá muito longo o vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam Curtam aí Se você está me vendo Pela primeira vez Aqui no canal Seja muito bem vindo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aí na tela tá aparecendo Os outros vídeos Que eu já fiz Alguns gameplays de Magic Vai ter mais Tanto os do gameplay físico Como os de Magic Online Comentem aí Suas sugestões Críticas O que vocês querem Algum deck específico Que vocês gostem Que queiram Que apareça aqui no canal Eu estou aberto Sugestões Então é isso basicamente A gente se fala por aí Vai vir mais vídeos E é isso Abraço